Paulo, estamos recebendo aqui hoje Piuiense, esportista e essa questão que ele vai trazer aqui falar do campeonato é uma abordagem que nós podemos fazer trazendo esse assunto, questão de família, de criança, a importância do esporte, né, para as crianças, adolescentes, justamente para tirar certos vícios e o esporte tem essa função social muito importante Gil, seja bem-vindo, muito obrigado aqui por participar do nosso programa Boa tarde Edgar, boa tarde, boa tarde Paulo, boa tarde aos ouvintes da Onda, é um prazer muito grande estar falando aqui novamente nos microfones da Onda e abrindo esse espaço aqui, principalmente para a Liga, né, divulgar a Taça Piuí que vai iniciar agora, sábado lá no Chico Alves, às 14 horas e muito feliz, né, por estar colocando esse projeto aqui para rodar agora a partir de sábado E a primeira rodada é sábado e domingo domingo também tem jogo não tem jogo? Justamente a primeira fase agora vão ser cinco rodadas é uma fase de classificação dez equipes, né, contemplando a Taça Piuí com dois grupos de cinco jogos aos sábados no estádio do estádio Chico Alves e aos domingos na parte da manhã e na parte da tarde três jogos no estádio ali Barcelos no campo do América E os times são todos aqui de Piuí? Todos de Piuí tem até a relação deles aqui Aston Villa, Bela Vista, Cerrado, Liverpool, Tomé, Lyon, Norte Esporte Clube, Roma, Tottenham, Unidos da Fé e Vila Grinim Ficaram alguns clubes de fora porque o formato que a gente acabou desenvolvendo aqui não contemplaria mas a gente já está trabalhando para o próximo ano um número maior de equipes para a gente tentar fazer um campeonato mais democrático possível resgatando esse futebol que sempre foi muito forte a gente tira América a gente tira Atlético a gente tira PTC esses outros clubes que são clubes mais que não tem mais não tem campo não tem um estádio próprio entendeu? Então a ideia da Taça Piuí era justamente ter um campeonato democrático para juntar todas essas equipes Bacana Tá certo Ô Gil e você disse aí que serão dois grupos grupo A e B Serão jogos entre os jogos serão entre as equipes do mesmo grupo ou os jogos serão entre os grupos alternados alternados times do grupo A jogam contra times do grupo B e vice-versa Justamente, Paulo os grupos do grupo A os times do grupo A jogam contra os times do grupo B classificam quatro equipes de cada grupo eliminando dois fazendo quartas de final semifinal e final Beleza, ótimo A previsão de encerramento quando a final é para quando? No final de maio no final de maio começo de junho Ô Gil, fala para nós Vamos lá, vamos lá Fala para nós da expectativa desse campeonato aí dessa Taça Piuí 2023 Eu sei que você é um entusiasta do esporte o seu pai também e está no sangue, né? Justo Gosta muito E resgatar, né? Esse time, esse campeonato que no passado teve muito campeonato um brilhantismo muito grande muitos atletas revelados aqui Qual é a sensação que você traz para nós? A expectativa de ter essas equipes juntos aí? A gente veio de uma dificuldade muito grande de resgatar principalmente a Liga A Liga, ela era uma entidade filiada à Federação Mineira que ela contemplava as equipes da região A Liga, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a Liga foi mudar o estatuto dela justamente para pleitear as equipes da nossa micro região Então hoje, Capitólio, Vargem Bonita São Roque de Minas Doresópolis e Pimenta pleiteia Mas Juliano, por que não tem equipes nessa competição que você está fazendo agora? Porque justamente foram esses clubes que procuraram a Liga para a gente poder confeccionar um campeonato só com equipes que, como eu falei que não tem um estádio que não tem um campo para treinar para criar um ambiente mais democrático possível No segundo semestre a gente, junto à diretoria da Liga a gente está conversando para a gente fazer um campeonato com equipes que são dessa micro região e filiadas à Liga A gente trabalha muito A Federação Mineira nos cobra isso essa filiação porque o que acaba acontecendo? As equipes elas têm que ter elas serem uma associação conformada até CNPJ para a gente poder jogar isso dentro do sistema da Federação Mineira Eu estive lá na Federação semana retrasada numa reunião rápida lá com o diretor nosso do futebol do interior e ele cobrou isso da gente Vamos tentar legalizar essas equipes para a gente poder fazer um campeonato que esteja conformado com as diretrizes da Federação Mineira Então, a ideia nossa é fazer esse primeiro campeonato com essas equipes que não estão filiadas à Liga Mas a expectativa é enorme justamente para dar voz para essas equipes O pessoal está muito estão muito esperançosos com a boa realização do campeonato de uma forma geral e a gente está recebendo apoio por exemplo o Sirineu da Concretudo ele está patrocinando é um patrocinador massa da Copa queria agradecer de antemão aqui o Sirineu é uma pessoa que sempre contribuiu com as causas sociais e esportivas também da cidade a diretoria do Atlético abriu as portas do campo do Atlético a diretoria do América também então assim a gente está muito com a expectativa muito aumentada que vai ser um campeonato com um índice de sucesso muito grande já pleiteando para o próximo ano o aumento das equipes o número de equipes aumentadas para o próximo ano de 2024 Bacana, excelente vai ser um sucesso não tem dúvida disso e eu já quero fazer o convite para você para que na segunda-feira segunda-feira de preferência você possa vir aqui e trazer os resultados dessa primeira rodada para informar os ouvintes e o espaço está aberto para você reforçar o convite agradeço Edgar esse espaço aqui a gente está trabalhando muito com rede social hoje que a divulgação é mais em massa chega mais rápido mas assim os microfones da onda que permeiam toda a região vai ser de grande valia e muito obrigado segunda-feira estarei aqui sim para passar os jogos da primeira rodada que inicia agora reforçando o sábado 14 horas e 15 horas e no América às 8, 10 e 14 horas